O nosso convidado de hoje é o Fernando, Fernando Lenk de Oliveira, grande Fernando, que na realidade é gráfico, tem uma gráfica, mas adora cozinhar e vai preparar para a gente um prato onde ele é especialista, que é a calabresa com escondidinha de calabresa. Olha isso aí, dizem que é bom, a família já experimentou e aprovou. Só de eu ver os ingredientes aqui já vi que é bom. Como vocês viram aí no seu vídeo, tem batata também, as batatas ele já botou para a cozinha porque leva 20 minutos. Então o Fernando falou, Daniel, para ganhar tempo, está ali na panela de pressão, já está quase, daqui a pouco vai dar pressão, deu pressão, é 20 minutos de pressão, nós vamos tirar. Esse não tem segredo, então a batata, que você não vai ver a gente fazer, é que não tem segredo, não precisa explicar para pôr a batata lá, quer dizer, já sabe. Pegar a batata, pôr na panela, 20 minutos e depois ele vai fazer o purê. O purê vocês já vão ver ele fazer. Enquanto a batata cozinha, o que você vai fazer, Fernando? Vou preparar a calabresa com bacon, vamos fritando e depois a gente acrescenta uns outros ingredientes aí. Vamos lá, passo a passo, vamos lá. E aí E aí E aí E aí Isso! Aí! Primeira calabresinha. Ela tem uma gordurinha, ela já solta, né? Essa calabresa que o Fernando está usando, essa é defumada, né? Isso, defumada. Tirou a pele. Isso, tira a pele. A gente adiciona também o bacon. Ah, o bacon também picadinho, né? Isso! Quem gosta de bacon vai bem, né? Nossa senhora, que lindo! E o bacon dá um sabor todo especial, né? Agora vai fritar só isso por enquanto. Já fritando por enquanto isso aqui. Tá, enquanto ele frita... Quando ela estiver quase no ponto, a gente acrescenta a cebola para ela tirar um pouco da acidez. Tá, mas por enquanto tem que deixar ela dar uma frita, soltar aqui lá. Isso! Aquele óleozinho, a gordurinha que ela tem, o bacon e a calabresa. Enquanto ele está fritando aí, eu queria lembrar que nós estamos aqui, eu e o Fernando, na cozinha experimental da Turischini. É a cozinha experimental da Turischini? É isso aí, gente! É uma delícia! Tem cozinha balcão, tem cozinha canto, tem cozinha... Do jeito que você quiser. Essa em especial, eu falo sempre que é prática, porque você está cozinhando aqui, está interagindo com os convidados, está interagindo com a família, né? Mas a Turischini não tem só esse tipo, tem o que você imaginar, para banheiro, modulados... Olha lá, começou o panelão lá. Modulados... O que você precisar, vem até a Turischini que você vai encontrar. Pensou em modulados, pensou em cozinha, pensou em Turischini. E aliás, está com uma coleção muito legal, que é a coleção Identidade. Quer conhecer melhor? Rodô! Ser brasileiro de sangue ou de coração. Ser gente de sabores, de aprendizado. Do samba crioulo, dos repentes, ritmos e gingados. Gente de sotaques, de histórias, entalhes, cuias e cocares. Brasil de crenças, de fitas, de mulheres rendeiras. Brasil da diversidade. DNA do mundo. DNA Todeschini. Coleção Identidade. Apaixonante como o Brasil. Vocês viram? É, coleção Identidade da Turischini. Gente, a Turischini é tudo aquilo que você imagina, tudo aquilo que você sonhou. Quer tornar esse sonho realidade? Venha para cá, venha para a loja da Turischini. Fala com o Ricardo, com o Rodrigo ou com toda a Brigada de Vendas. Vocês vão ver que atendimento que eles vão dar para você. Eles vão encontrar aquilo que você está querendo e que cabe certinho no seu bolso. Pensou em modulados, pensou em cozinha, pensou em Turischini. E daí, como é que nós estamos aí? Está lá, ainda está fritando lá. Ainda está lento. E é o que ele falou, deixou aqui no fogo, está soltandinho. Está soltando aos poucos, né? Pode dar uma mexidinha. Pode dar uma mexidinha. Pode dar uma mexidinha. Vocês viram que ele tem segurança. Ele larga aí mesmo numa boa. Não tem problema não. Ele está tranquilo. E essa segurança que o Fernando tem, que eu estou vendo aí, que ele domina o assunto aí, é a mesma segurança que a gente tem, eu e a minha equipe. Nós abastecemos os nossos carros com combustíveis da Rufi, que é certeza de combustível de primeiríssima qualidade. Sem falar na rede de postos, você vai encontrar em Pirado Sul, Salto de Pirapora, Sorocaba, Alumínio, Mairinque, São Roque, Tietê, Porto Feliz. Enfim, Sorocaba e toda a região. E atendimento de pista então? Você parou imediatamente, calibra o pneu do seu carro, examina a hora do motor, limpa o seu parabrisa. Isso tudo você só encontra aqui na rede de postos Rufi, tá? Pensou em combustível, pensou em Rufi. Combustível de primeiríssima qualidade. Na estrada ou na cidade, deparou com uma bandeira de postos Rufi, pode parar e abastecer. Seu combustível é de primeiríssima qualidade. Como é que estamos aí? Estamos aí? É, está fritandinho. A batata está quase no ponto. A batata está quase no ponto, mas a nossa calabresa está aí, ó. O fogo está esquentando a panela aí. O bacon já soltou bastante. Não, mas não tem pressa. Enquanto ele termina ali, eu queria lembrá-los o seguinte. Pensou em mudurado, pensou em torresquinha. Mas pensou em segurança, em imóvel, em apartamento, pensou no que? Construtora Planeta. É certeza de entrega. É tranquilidade. É credibilidade. É segurança. É certeza que você vai comprar e vai receber. Se não na data, antes da data prometida. Isto tudo é Construtora Planeta. Você quer conhecer melhor? Rodô. Conheça uma construtora diferente. Com uma missão que vai muito além da simples construção de imóveis. Construtora Planeta. Soluções imobiliárias modernas e inovadoras. A Construtora Planeta trabalha com constante busca do alto padrão. A relação com os clientes é invariavelmente amistosa, pois reconhece na empresa a transparência das informações verdadeiras e a humildade de quem busca melhorar a cada dia. Em quase duas décadas, nunca mudou essa essência de entregar imóveis de alto padrão sempre dentro do prazo. Se é da Construtora Planeta, você já sabe. É perfeito. Vocês viram? É, gostaram do que vocês viram? Só na Construtora Planeta. Vá a um plantão, você vai conhecer melhor, vai ter lá representantes que vão te explicar, corretores no local, que vão poder te atender, dar maiores informações. Se você não está em dúvida onde fica o plantão, vá até o shopping de Guatimi e lá tem um plantão fixo de vendas com todas as informações que você precisa. E você vai ver que a Construtora Planeta tem um imóvel para cada um. Dois dormitórios, três dormitórios, maior, menor, 100 metros, 80 metros, 120 metros. O tamanho que você quiser, o imóvel que você quiser, aquilo que você está procurando. Por isso que eu insisto, vá a um plantão de vendas ou ao plantão de vendas do Shopping Guatimi e você vai conhecer muito mais sobre a Construtora Planeta, tá? Essa em total garantia, certeza, credibilidade e entrega no prazo certo. Construtora é Planeta. Tá pronto já agora, né? Bom, já deu um pouco bom. E agora, qual é o próximo passo? Vou pôr a cebola. Agora você vai pôr a cebola. Por que você põe a cebola agora? Pra tirar um pouco da... Tirar um pouco da acidez da cebola. Ah! Cebola, tomate. 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 Agora começou a melhorar a coisa aqui. Começou? Cheio de ingredientes. E o champiado. Não se esquecendo sempre de que todos esses ingredientes que ele está colocando aqui, você encontra no começo do programa, na receita, o ingrediente, a quantidade, o modo de preparo, passo a passo. Ah, mas eu estou zapeando agora, entrei agora, perdi. Fique tranquilo. Entra nesse site que está aqui ó, embaixo aqui no seu vídeo. Nesse site você vai encontrar todos os ingredientes, as quantias, o modo de preparo, ele fazendo... Você vai assistir o programa outra vez, fica tranquilo a pergunta. Então, não precisa desligar, não precisa zapear para outro canal não. Continue aí, assista daqui pra frente. E você vai acabar vendo ele finalizar esse prato. Aí o começo, o começo você vai achar no nosso site. Tem qualquer dúvida? Liga pra gente. Nesse telefone, está no seu vídeo aqui ó. Fala com a Priscila. Qualquer coisa que você precise, informação do site, da rede social, do Youtube, qualquer coisa, liga lá pra gente que a gente te informa e te esclarece. Tá bom? E agora? Isso que é feito. A batata... A batata já está no ponto, a gente vai preparar o purê agora. E enquanto a calabresa com bacon fica dando mais um pouquinho... Tá bom, agora você vai tirar a batata. Vamos tirar a batata. Nós vamos tirar a batata, já deu o tempo de cozimento, já deu uns 20 minutos. Ele vai tirar agora, vai tirar a pressão, vai ficar água. Enquanto ele está lá tirando a pressão da batata, da panela, pra fazer o purê da batata, Eu queria lembrá-los que a Local TV Canal 25 tem uma programação muito intensa. Nós temos programa de moda, nós temos programa de música, nós temos programa social, de coberturas sociais, nós temos programa de entrevistas, nós temos programa de culinária, nós temos programa de entretenimento, que é o Balada Local. Enfim, tem toda uma programação, é enorme a programação. Vale a pena você continuar assistindo todos, assistiu o Gastronomia? Não saia daí, continua que você vai ver coisa muito legal daqui pra frente, com todo tipo de entretenimento que você quiser. Local TV Canal 25, o seu canal, a sua cidade. Vale a pena você assistir, você vai ver quanto programa legal, quanta coisa tem, quanta novidade. Por exemplo, o programa de moda, o Tendências, dá pra você, que está aí em casa, todas as dicas. Você homem, você mulher, de como se vestir, de como ir pra um tal lugar, pra tal local, o que usar com o que, nessa estação que vai entrar, o qual vai ser a tendência de Cures, o qual vai ser a tendência das roupas. Mande e-mail, lá pra Local TV, nesse e-mail que está aqui, eu estou pondo no seu vídeo. Mande um e-mail pra esse local aqui, ele vai te dar todas as informações de quais os programas tem, se você quer mandar uma sugestão, uma dúvida, uma pergunta pro programa Vitrine, uma pergunta pro programa de entrevistas, uma pergunta. Nesse e-mail aqui ó, conversa com a gente, vamos trocar ideia, vamos trocar um papo. Você, a televisão, a Local TV é sua, faça parte dela, vamos interagir, vamos estar juntos, tá? Por isso é que eu falo, a Local TV, o seu canal, a sua cidade. Feito isso e daí? Vamos fazer o purê agora? A batata já está cozida, vamos acrescentar um pouco de leite. Agora vai o leitinho aí, isto. Não usou todo ele não. Sal. Sal a gosto. Sal a gosto. Eu levei um susto, eu vi ele tirando a tampa, eu achei que era a tampa furadinha, não. A tampa, pra depois não aparecer a furinha. Aqui ó, levei um susto, falei, nossa ele vai jogar todo o sal aí dentro. Ei Fernando, o equipamento homem não é fraco não, viu? Quer um garfo pra você amassar? Pode ser. Vou pegar pra cima, peraí. Acho que é melhor lá, ela te ajuda mais. E olha aqui ó, ó o cheiro disso, ó. Nossa, se a televisão tivesse cheiro, ó. Ah, o pessoal do outro lado morria. Ah, morria. Morria. É bonito de ver, né? A gente fica aqui, a gente que gosta de comida fica louco vendo um negócio desse. É isso tudo. Vou pegando o gosto depois e vão inventando um pouco. Enquanto ele tá amassando aí, não deixe de assistir o programa Enfoque com o Lucas Legrão. Enfoque. Vai trazer pra você o melhor da moda, festas, das festas que tá acontecendo nas cidades, os acontecimentos sociais, né? Todo mundo sempre muito bem arrumado, aquelas mesas maravilhosas, aqueles jantares dançantes, aquelas empresas que tão vindo pra Sorocaba, aqueles coquetéis de lançamento de produtos. Vale a pena assistir com o Lucas Legrão, programa Enfoque. Isso aí, agora já. Tá pronto aí? Tá bom. Agora a gente já vai pra parte da montagem, né? Vamos lá. Vamos lá. Esse tá a parte, então. Esse tá a parte. Ali tá pronto já ou não? Aqui já tá pronto também. Olha aí. Olha a rapidez, gente, com que o Fernando tá fazendo isso aí. Ele vai desligar agora e nós vamos partir pra montagem. Vamos fazer a montagem aqui, ó. Pra dar pra câmera pegar bem, bem legalzinho, né? Manteiga vai agora no finalzinho, vai pra finalizar, né? Pra terminar o purê. Também eu fico falando na orelha dele aqui, ó. Não paro, ó. Esqueci. Ele tinha esquecido, a manteiga tava ali. Ele falou, ó, você tá vendo? Você fica falando comigo? É que tá tão gostoso, tão cheiroso. Que a gente não para de falar, né, Fernando? Nossa, mas é bom demais isso, hein? Que delícia, hein? Eu sempre como escondidinho de carne seca, né? É. Mas assim de calabresa eu nunca tinha comido, não. Isso deve ficar uma delícia, hein? E mais prático, né? É, rapidinho. Na hora, né, Fernando? Então agora... Vamos lá. A gente vai pra montagem. Vamos colocar aqui uma camada de purê, né? Opa! Metade mais ou menos usou, né? Mais ou menos a metade. Pra gente forrar. Ele usou mais ou menos a metade. Quantas batatas tinha usado? Média? Foram... É quatro batatas grandes. Quatro batatas grandes. Cortadas, ó. Então ele usou a metade pra forrar o fundo aqui, ó. Do pirex, ó. O danado é canhoto. Parece que tá tudo ao contrário, né? É, eu que tô ao contrário de você. Todo que atrapalhando aqui. Que beleza! Olha só, olha como é que ficou, ó. O detalhe aí, você aí de casa que tá assistindo. Olha o detalhe, eu vou mostrar pra você na tela, ó. Olha como é que fica. Forra bem o fundo, forra bem. Isto feito. Ele apartou aqui a outra... O resto do purê que ele vai usar depois. E agora? A gente vem com o recheio. Olha o recheio da calabresa. Vai tudo! A gente... Vamos pondo, vamos pondo pra ver. O que sobrado não tem problema. Nós abriu um finalzinho aí, mandamos ver que isso aqui tá sensacional. Sabe aquele final de tarde? Você quer abrir um refrigerante bem geladinho, uma cerveja geladinha? Um pãozinho, você falei pra ele pôr esse recheio dentro do pãozinho? Até bobo come, não? Fica perfeito, né? Mas olha, coube certinho, ó. Deu certinho. Também você comer no escondidinho sem recheio, não tem graça, né? O meio é o principal, né? Tem que saber caprichadinho. É que nem sanduíche sem recheio, né? Comer um bauru tem uma fatia de presunto, você não aguenta, né? Na verdade, tem que ter recheio, pô! Olha que delícia, ó! Nossa! Que beleza! A gente vem com a outra metade... E sabe o que eu acho legal, gente? O que o Fernando tá fazendo? Ah, mas é... Mas o simples que é gostoso, fácil de fazer. Que você aí de casa... E barato também. Eu, por exemplo, a gente não lembra de fazer isso. Então você assistiu hoje, viu o programa... Pô, no sábado vou fazer isso de mistura, no domingo vou fazer isso daí... Em casa, pro maridão, pros amigos, pros filhos... E fácil, facílimo de fazer, olha... Agora, facílimo pra ele que tem o traquejo, né? Pra nós que estamos assistindo aqui, nós vamos provar depois, né? Eu acho que sempre é fácil na hora de provar, sabe? Pra fazer não é muito fácil, não. Mas olha, olha que bonito ficou, ó! Agora ele vai... Você vai pôr catupiry aí ou não? Isso! Mas vai ficar essas falhas aqui? Não! Agora vai pôr catupiry em cima! Vamos colocar o queijo também! Ah, vai o queijo! Você viu como a gente tá precipitado? Já achei que falei... Nossa, acho que acabou o purê! Não, acho que não vai dar o purê! Ou mesmo que você aí de casa pensou... É, não, mas não é não! Agora vai pôr outras coisas! Vou pôr o queijo prato... Ah, você prefere usar o queijo prato! Fatiadinho, fatias não muito grossas! Olha aí! O legal do Fernando é o seguinte, ele é como eu na cozinha! Ele é generoso, não tem esse negócio de pouquinha coisa! Queijo é bastante queijo! Calabresa é bastante calabresa! Bacon... É bem recheado! Tem que encher a barriga, né? Não é? Porque daí você come com prazer, né? Exatamente! Não é verdade? O que que é mais fácil? Gráfico ou cozinhar? Olha... Pra mim é gráfico, viu? Ah, eu acho que é cozinhar! Porque você cozinha bem pra caramba, hein? A gráfica você faz e entrega pro cliente e não vê mais! Mas aqui você faz e come, velho! Muito bonito, Fernando! Muito! Muito bonito! Muito bonito! Agora a gente coloca a batata palha! Batata palha! Olha aí! Você tava pensando que era só recheio? Tava pensando que era só aquele recheio? Não, não, não! A coisa é complicada mesmo, sofisticada mesmo! Mais um pouquinho, né? Olha aí! Que delícia de prato, hein? Você já imaginava que é gratinar isso daí? Meu Deus do céu! Vou colocar aqui... Aqui... O queijão... Fazer uma faca pra te ajudar aqui... Que maravilha, gente! Olha só! Olha só isso, ó! Que maravilha, gente! Tá enjoado! Ele decora o prato, ó! Mas é! Caprichoso! Tá certo! Tá certo! Caprichar, né, Fernando? Muito bonito o visual! Muito bonito! Vou colocar umas azeitonas... Azeitonas... Azeitonas tá usando aquelas... Azeitonas sem caroço com pimentão dentro, ó! Que aliás eu já dei uma beliscada numa delas, né? Eu também, né? Nós dois, né? Resistível! É! E agora... A gente põe um pouquinho de orégano pra cima... Ah! Orégano! Opa! Esquecido! Derrete junto com o catupiry, né? Ele solta também um aroma bem gostoso, né? Nossa! Aroma do orégano! Aroma e sabor, né? Até em bauru, né? A gente faz um bauruzinho e põe um orégano em cima... Nossa! Uma hora já solta, né? Mas fica bom! É isso aí! Vocês vão ver o cheiro que tá isso daqui! É um negócio do outro mundo! Acho que tá pronto! Quanto tempo no forno agora? Só pra dar uma gratinada, uns 10 minutos... Uns 10 minutos só pra dar uma gratinada! Vem com a gente que nós vamos colocar no forno! Vamos lá! Vem! É só pra dar uma derretida no catupiry! Então ele falou de 10 a 15 minutos... A 120 graus mesmo! Mais ou menos! Pra derreter o queijo também! Pra derreter o queijo também! Ficar tudo, né? Ficar tudo bom! Bom! Já colocou no forno! Daqui a pouco nós vamos tirar isso aí do forno, tá? Vem com a gente! Chegamos naquela hora que eu falo que é a melhor hora que tem! Que era degustação! Ei! Fernando, por favor! Vamos lá! Se você! A mim e a você! Nossa! Isso aí fica uma maravilha, hein? Olha! Que iguaria isso aí, ó! Olha! Meu Deus do céu! Hum! Que bonito, hein? Olha! Tá bom, né? Você vamos saber agora, né? Olha! Você que tá em casa... Presta atenção isso aqui! Isso aqui promete, hein? Vamos lá agora experimentar isso aqui! Tá uma delícia isso aqui, ó! Vamos lá! Até pra você que tá em casa! Tá quente, né? Vamos esperar um pouquinho aí pra... Olha só! Vou pegar aqui, ó! Calabresinha... O purê... E o queijinho ralado, ó! Tá quente, né? Vamos! Vem com a gente aí, você de casa! Você aí no sofá, hein? Cara... Acertei? Vou falar pra você! Pode olhar a gráfica e abrir restaurante, só ganhar mais dinheiro! Sensacional! Que bom que você gostou! Fernando, delícia! Obrigado! É óbvio que nós vamos comer isso aqui fora do vídeo, né? Com calma, tranquilo, sentadinho... Mas olha... Eu diria pra vocês que isso aqui tá... Manjar dos deuses, iguaria dos reis... Não deixe de fazer, que vale a pena! Simples e delicioso! Os ingredientes que depois combinam... Tá sensacional o prato! E agora aquele problema, ó! Eu vou comer esse pedaço! Ele vai comer esse! Tem um pirex aqui... É óbvio que a gente vai dar pro pessoal da produção... Mas vai sobrar um pedacinho! Como é que você faz pra levar em casa? Seu convidado tá aí! Você vai dar o seu tapoar? Você vai dar um... Um prato de louça? Ou de louça vai voltar com... Com outro doce? Ou do tapoar não vai voltar mais? Aquela puta confusão! Hoje acabou! Hoje existem embalagens de alumínio! Você põe na embalagem é prático! Dá pra pessoa, acabou! A pessoa usou lá, jogou, jogou, falou... Acabou! Não tem problema nenhum! Sem falar nas embalagens novas que eles têm, que é uma loucura! Hoje tem embalagens grandes pra você assar pernil, pra você assar leitua, pra você assar... Ah, tem também as forminhas hoje pequenas pra tortinhas de frango, tortinhas de palmito, tortinhas de camarão, pra empadinhas... Tem toda uma linha de produtos... Você quer conhecer melhor a Vida? Rodou! Diariamente, milhões de consumidores utilizam produtos Vida. Uma linha completa de itens que facilitam a sua vida na cozinha. Líder no segmento no Brasil, a Vida está entre as cinco maiores empresas do segmento de embalagem em alumínio no mundo. Possui moderno parque industrial e é destaque em todas as revistas do segmento, sempre como primeiro lugar. Agora, uma coisa talvez você não saiba... Essa empresa está aqui, em Sorocaba. Vida embalagens. Responsabilidade, confiança e satisfação. Viram? É... Vida embalagem, fábrica de embalagens de alumínio. Outra coisa que eu queria falar pra vocês, a Vida é uma fábrica genuinamente sorocabana. Aqui de Sorocaba mesmo, é! O proprietário é daqui, o pessoal é daqui, a fábrica é aqui, os funcionários são daqui. É sensacional! Só vocês terem uma ideia da grandeza da Vida, ela é a quinta maior fábrica internacional. Quer dizer, no mundo inteiro, nesse segmento de alumínio, ela é a quinta fábrica. E na América Latina, ela é a primeira. Gente, vale a pena com esses produtos da Vida. São sensacionais! Vida embalagens de alumínio. Fernando, obrigado por você ter feito isso aqui. Está uma delícia! Estou muito feliz, muito agradecido! Obrigado, eu também estou agradecido a você, Daniel. Obrigado! Que isso! Obrigado a vocês da produção. Espero que vocês tenham gostado mesmo. Vamos degustar agora! Adoramos, viu? Você vai ver que o pessoal da rua vai encontrar você agora e vai falar, Ô Fernando, mas estava bom aquele negócio que você fez lá, hein? Aquele escondidinho de calabresa seu estava delicioso. É isso aí! A ideia é essa, né? Obrigado, viu? Obrigado! A vocês que estão nos assistindo, o nosso muito obrigado por vocês nos blindarem com a sua audiência. E até a semana que vem, um novo convidado e uma nova receita, se Deus quiser. Até, gente! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!